Olá pessoal, vamos então para mais uma videoaula aqui das oficinas culturais da Fundac desse ano de 2021. Como vocês sabem, a gente segue ainda de forma virtual por conta da pandemia, certo? Do isolamento social necessário. Bom, hoje a gente vai dar sequência ao que a gente vem trabalhando nas outras videoaulas. Quem ainda não viu, acessa lá o canal das oficinas culturais 2021 de Caraguatatuba, que lá nas aulas anteriores vocês vão ver a parte... Nós estamos falando um pouquinho de treinamento, de aquecimento, de sensibilização, conscientização do aparelho fonador, da articulação, para poder melhorar a nossa fala, ter mais domínio sobre ela, para poder fazer com que o nosso trabalho, enquanto intérprete, tenha mais brilho e possibilidades criativas. Porque o domínio, ele ajuda também a gente a explorar novas possibilidades. Bom, lá vocês vão ver, a gente já começou a parte de relaxamento, de rodar ombro, rodar a cabeça, massagear a máscara do rosto. Fizemos então, num segundo momento, a parte de vocalização, de colocar a voz, aquecer a voz, né, para poder começar o trabalho. E essa terceira parte, que é uma complementação, né, é uma sequência de exercícios, de treinamento, que vocês podem fazer sempre que possível, que isso vai ajudar a vocês terem mais domínio, né, do aparelho, do aparato físico da fala. Bom, esse exercício, eu aprendi lá no CPT, no Centro de Pesquisas Teatrais, com o mestre Antunes Filho, e de lá para cá eu venho trabalhando ele sempre para me ajudar a justamente deixar essa parte de articulação e de embocadura das vogais e das consoantes, com mais domínio, melhor trabalhadas, para o som ficar mais claro, mais audível, enfim. E é um exercício que é o seguinte, depois que a gente fez toda aquela parte de relaxamento, aquecimento, aqueceu as articulações e relaxou, começou a colocar a voz para aquecer a garganta, né, para não começar frio. Eu fiz isso agora um pouco antes de começar a gravar esse vídeo para vocês. Eu aconselho que vocês façam aqueles exercícios antes de começar esse, tá? E esse exercício, a base dele, o fundamento dele é o seguinte, a gente fez a parte de massagear o rosto, né, relaxar, eu estou até suando um pouco. E uma das coisas que é fundamental para a gente ter uma boa articulação e trabalhar com consciência e domínio sobre a máscara do rosto e sobre a musculatura da face, que é o que ajuda na pronúncia melhor das consoantes, especialmente das vogais, com as embocaduras, é a gente saber relaxar isso e tonificar. Então, esse exercício, ele ajuda também nisso, a gente perceber, conscientizar e ter mais domínio no relaxamento da musculatura do rosto e na tonificação. Então, para isso, a gente vai fazer esse exercício, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai, o tempo inteiro, estar trabalhando o tonificar e relaxar. Tonificar e relaxar. Tá? E, além disso, a gente vai trabalhar a articulação como? Com as posturas, né, musculares e de embocadura das consoantes, porque cada consoante pede uma embocadura diferente, assim como cada vogal também pede uma embocadura diferente. E a gente vai trabalhar nesse exercício especificamente, também a tonificação, digamos assim, da musculatura da língua. Então, a gente vai fazer lá, lá, lá. É esse movimento, é blá, clá, dlá, que é de instalar a língua no dente e instalar para baixo. Blá, clá, dlá, flá, que é para deixar a língua mais ágil, que ela é fundamental na produção do som. Então, é importante a gente ter agilidade, ter tônus na língua e ter controle sobre toda essa musculatura, tá? O exercício, ele é bem simples, tá? A gente vai fazer todo o alfabeto. Então, a gente, todo o alfabeto e cada letra do alfabeto, a gente vai fazer em todas as cinco vogais, que, como eu disse na aula anterior, a gente subdivide, né, duas das vogais, né, O e vira e e e, e o o vira o e o. Então, a gente passa a ter sete sons para as nossas cinco vogais, tá? Então, como que é o exercício? O primeiro, a gente começa com o blá e a gente vai indo na sequência. Então, a gente vai no blá, xi. Quando a gente fizer o blá, 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 B-L-A, blá, blá, xi. A gente faz uma, a gente mexe bem a musculatura. Então, a gente pode fazer uma careta. Blá e morre o rosto, ó. Blá, xi. O xi é como se a gente puxasse um sorriso lá para trás. E a gente joga como se o som fosse lá para trás. Então, a gente faz blá, pensa em jogar o som para frente, e aí faz uma careta, blá, xi. E a gente vai com as sete sons das nossas cinco vogais. Então, o primeiro, com a letra B de bola, é blá, xi. Blá, xi. Blá, xi. Blá, xi. Blá, xi. Bló, xi. Blu, xi. Feito o B, a gente vai para o C. Blá, xi. Blá, xi. Blá, xi. Bli, xi. Bló, xi. Bló, xi. Blu, xi. E aí vai para o blá. Blá, xi. Blá, xi. Blé, xi. Blu, xi. Bló, xi. Blu, xi. Blu, xi. De. Flá. Flá, xi. Flá, xi. Flá, xi. Flá, xi. Fló, xi. Fló, xi. Fló, xi. Fló, xi. G. Gló, xi. 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 a gente não faz, I a gente não faz J 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 K também a gente não faz, porque a gente já fez o som do K e o C é muito similar K L L também a gente não faz, porque é o movimento que a gente está fazendo de estalar L M L L S L S Le S L L S L S S S Lo S N Vamos lá com peuvent ou find out L Ci N C C N Sí N L Lo C Lo NP P L Ş L K Clá, é diferente de clá. Clá é mais seco direto. Clá, a gente tem um U aí no meio, tá? Então fica assim. Clá, 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 clá. XLO XI Que R RL RLXI 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 RO XI RO XI ZLA S ZLA XI ZLXI 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 ZLO XI ZLO XI ZLO XI S, T Mantenha sempre isso relaxado T, U Também a gente não faz V, V, Lá V, Lá, Si V, Lá, Si V, Si V, Si V, Lá, Si V, Lá, Si VLA, Si V, Bij, Sil V, Lá, Si V, Lá, Si Vzle, Si Vzle, Si Vzle, Si Certo? Pensando que a gente é bom sempre ter uma garrafinha de água sempre que a gente vai fazer um trabalho de voz, um ensaio, enfim, qualquer coisa que a gente vá utilizar a voz e sempre ir hidratando durante as atividades, tá? E esse exercício ele ajuda a gente a trabalhar toda essa parte de musculatura e é importante então que a gente faça com a máxima frequência que a gente puder pega um dia, todo dia puder fazer essa parte de relaxamento, solta tudo, aquece e aí faz essa sequência, com o tempo vocês vão ver que vai ficando mais ágil a ideia é que vocês, conforme for ficando mais ágil, também acelerem o ritmo desse exercício Certo? Era isso que eu ia trazer pra vocês hoje e a gente se vê então na nossa próxima videoaula Até mais!